Mais um vídeo saindo no canal, agora com este imbecil de convidado aqui. Foi tu que convidou, velho? Cara, na verdade, o povo é que manda, né? O nego falou, chama o Pedro Certeza e a gente teve que entubar essa merda aí no nosso canal. É um prazer fazer um vídeo com vocês dois, lixos, merdaços, mas enfim, vamos lá. E aí a gente chamou simplesmente a pessoa mais insuportável do mundo quando o quesito é futebol. E ele se orgulha dessa merda. Então, cara, pra pegar esse gancho, a gente vai fazer uma tier list de provocações. Mas antes, pra explicar qual é o nível da merda que a gente vive, pra exemplificar aqui, no final de 2021, vai lá, começa a sorrir, tenho certeza, vai lá, faz sua graça. Mas esse merda, depois que o Palmeiras ganha, ele começa a ligar pra simplesmente todos os flamenguistas que ele conhecia. Todos, todos. Inclusive, ele que estava... Moleque, vocês não se falavam na época, praticamente. Se batem e se gostavam, tá ligado? Exatamente. Não tinha nenhuma relação. Eu troquei de ser. Cara, o meu WhatsApp com o Simões, antes desse fatídico dia, era tipo assim, 2020. Então, eu tô pegando... Aqui, eu ainda tenho. Vamos lá. Última mensagem. 13 de maio de 2019. Era a última mensagem. Caralho. Uma coisa aleatória. E aí, 27 de novembro de 2021, Palmeiras campeão. Às 8h07, que era o horário de Montevideo, eu acho, sei lá. Que provavelmente deve ter sido sete minutos depois do jogo acabar. Esse filho da puta me manda... Hahaha, Flamengo é uma piada. Sempre foi, sempre vai ser. Flamengo é isso, galera. E aí, não parou nunca mais. E aí, foi isso. E ligação. Toma ligação. Se ignorou. E ligando. Ligando pra caralho. E assim, você acha que ele liga só pra gente, né? Basta não atender. Conta aí, Bruno. O que ele fez? Cara, porra. Enfim. E assim, não exagero o que o Simões falou. De fato, assim, das pessoas que eu conheço... Porra. Uma dessa parte, assim, conheço bastante gente. Nichos diferentes. Personalidade diferente de todas as pessoas que eu conheço no mundo. No mundo. Esse rapaz aí, chamado Pedro Certeza, é o cara mais insuportável quando o assunto é futebol. E principalmente no quesito que vai ser a live hoje, que é a provocação. Porque... Só que assim, felizmente, né? Ele não viveu tantos momentos felizes no futebol. Ainda. É, ainda. Agora, com a SAF e o Botafogo, pode ser que viva. Mas, cara, basta uma vitóriazinha, merda, ou qualquer derrota do Flamengo do caralho, que ele é capaz de acabar com a sua vida. Então, quando o Flamengo perdeu para o Palmeiras, na Libertadores, inclusive eu trabalhava na TNT à época, estava na cobertura digital deste jogo. Eu fui dormir pra lá de duas, três da manhã, porque tinha que esperar o Palmeiras chegar e fazer live, e o caralho e tal. Vida boa, gente. Vida maneira. Vida lixo, depois de trabalhar, sei lá, 13 horas seguidas. Veram que tu tive que perder o final de Libertadores? O Flamengo perdeu o final de Libertadores. Enfim, chegou o momento de dormir, né? Vou esfriar a cabeça. Agora o momento deu porra. Caralho. Vamos aí, vamos respirar. Mas nesse período que você estava trabalhando, eu certamente te liguei umas boas... Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente. E estava sóbrio pra caralho, sim. Aquele mudo, aquele mudinho pra soltar. Enfim, aí beleza. Fui dormir, só que porra, quando eu durmo, porque eu sempre boto pro celular pra despertar no dia seguinte, pra fazer as atividades físicas e coisas e afins, eu não boto o telefone pra vibrar. Então, começou a tocar pra caralho. Aí beleza. Depois da terceira ligação, que ele me acordou, eu botei pra vibrar. Só que falei, ah, o maluco tá zoando e tal. Só que, mano, aí... Porra, pra quem não sabe, minha mulher, a Bruna, é a melhor amiga da mulher dele, da Covas. Sendo que a Bruna, na época, dava plantão no hospital. E ela ia ter que rodar às cinco e meia da manhã. E aí, moleque, aí foi... Pô, ele ligou pra Bruna, pô. Tipo, a minha não tem nada a ver, a minha nem vê futebol, não gosta de futebol, odeia futebol. Por ela, o futebol acabaria amanhã, pra eu ter mais atenção pra ver sério, ver coisa com ela. Mas futebol existe, né? E aí, só que assim, cara, a parada é, eu sou tão ingênuo, eu sou tão ingênuo, que quando ela, pô, amor, mesmo tá ligando aqui, eu sou tão ingênuo, eu, assim, falei, caralho, mano. Pô, o moleque me ligou pra caralho de madrugada. Pô, ele ligou pra minha mulher, tá ligado? Pô, ele não faria isso se não fosse nada sério. Falei, caralho. Porra, aconteceu, porra, deve ter acontecido alguma coisa. Aí eu fui, despertei assim, foi caralho, mano. Aí peguei meu celular, quando eu peguei meu celular, tava lá, seu merda, lixa, acorda, filha da puta, acorda, acorda, acorda. Tipo assim, minutos antes da ligação pra ela, depois. Caralho, mano. Ela acreditava. Sendo que, porra, a Bruna só ia poder dormir, sei lá, cinco horinhas, tadinha. Aí teve que acordar antes, perdeu o sono. Enfim. Esse dia a gente foi pra casa do Lucas Pedrosa, nosso amigo. E aí a gente ficou bebendo até seis da manhã, sei lá. Só que aí, a gente via flamenguistas passando. E a gente grita, pô, e o moleque, o moleque tinha uma semana de prédio, pô. Uma semana. Aí a gente começou, time de filha da puta! Chama a polícia, foda-se! Aí, tipo, a gente fez isso umas dez vezes. Aí bate assim, ó. Síndico! Lucas, assim não dá. Você é novo no prédio, tudo mais. E aí, assim, como tudo se vai e volta, em 2022 o Flamengo ganha a Libertadores, eu estou em Guayaquil. E, cara, eu juro por Deus, assim. O Bruninho, sabe? Eu não sacaneio ninguém. Eu não zoio. Eu comemoro o meu título e... Não, tá ligado? Inclusive, porra, uma inconfidência, né? Quando esse moleque te ligou pra caralho e perturbou a tua vida, tu veio desabafar comigo. Mano, eu falei... Vai tomar no cu, moleque! Caralho, eu tenho intimidade com esse moleque, mano. Eu não zoio ninguém, cara. Não falou nada com ninguém. Eu não zoio ninguém. Eu nunca falei essa porra com ele. Porra, mano. Caralho, acho que eu nunca falei isso pra certeza. Pô, vai tomar no cu, mano. Eu estou pensando aqui, seu porra, seu Mano Alves colachando esse moleque e tal. Caralho, que intimidade esse moleque tem comigo, mano. Pô, mano. Sério mesmo. Estou inconformado. É porque é vontade. Ele deu pra caralho. Pra caralho. E aí, eu deixo a parte. O pessoal fala, ah, mas, porra, em final dos Libertadores, do Botafogo, irmão, pode ser uma derrota mundana. O que eu gosto é provocar essa reação de ódio genuíno por mim, tá ligado? Eu acho muito maneiro. E acho que eu faço isso com meus amigos e para com a internet também. E aí, eu sou muito odiado e muito xingado. Mas é um bagulho que me dá uma sensação de prazer, pô. Fazer o quê? E aí, assim, esse áudio já foi divulgado, mas não custa nada relembrar o áudio que eu mandei pra esse merda. quando o Flamengo comeu. Quando o Flamengo comeu. Obrigado. Tu não vai mandar áudio não, seu filho da puta! Seu merda! Você é um merda! Seu filho da puta! Seu merda, otário do caralho! Time Luz! Nunca vai viver isso! Tu nunca vai viver isso, seu merda! Seu filho da puta! Vai se fudir! Seu merda! Vai tomar no cu, me liga! Me liga, filho da puta! Me liga! E aí você pode reparar que muitas outras pessoas que não sabiam o que estava acontecendo se juntaram pra xingar o Pedro Certeza, porque eu comecei a mandar o áudio e as pessoas começaram a olhar pra ver quem que eu estava xingando tanto. E aí todo mundo viu o Pedro Certeza e, obviamente, todas ali receberam ligação um ano antes e aí elas resolveram entrar no xingamento. Dito isso, vamos à nossa tierlistezinha. Beleza? E aqui é o seguinte, a gente vai, a gente separou várias provocações. Rapidinho, só pra não perder o gancho e, tipo assim, não satisfeito em ele, pô, tentar acabar com a nossa vida, ele manda os seguidores dele acabarem com a nossa vida. Agora, Flamengo e Botafogo, esse lixo que tá lá. Esse foi pica! Na França, a gente sempre pega uma postinha aqui, Flamengo e Botafogo. Pô, isso é uma parada pica, pica dele. Ele geralmente, ah, o Flamengo tá bem aí nos últimos anos. Sempre que você vai fazer uma postinha com algum rival, o vagabundo quer, ah, 50 pra 100, que não sei o que, me dá um empate e tal. Irmão, ele mesmo, Botafogo, que tá no pior nos últimos anos, sempre foi de igual pra igual. Perdi muito dinheiro já também. É, jogo no Newton Santos, no Maraca, ele, pô, vamos, 100, 100 empates, 100 empates, 100 empates. Aí, dessa vez, a gente pegou 100zinho e aí, beleza, ele me ligou 14 vezes depois que o Botafogo ganhou. Eu não atendi e tal, aí eu fiz o pix pra ele. Não, manda comprovante, manda comprovante, manda comprovante. Só que, pô, aquele orgulhinho, eu falei, não vou mandar pra esse filha da puta. Só que aí ele vai, porra, chama, causa um hate na rede social dele, vai em hate em cima do Bruninho. Aí, do nada, fica um tempo sem mexer o celular. Quando eu olho, porra, enfim, mano, tem, sei lá, nem 2 mil seguidores. Como tem muita notificação assim, eu falei, porra, ou vazou alguma porra, ou falei, caralho, do nada, mano. Aí, como vai, moleque, geral, manda comprovante, manda comprovante, chupa, Flamengo, filha da puta, é a tropa de certeza, não sei o que. Eu falei, caralho, moleque. Falei, caralho, esse moleque, mano. Ele é um verme, e se você está com certeza, você é um verme também, beleza? Perfeito. Continue treinando, acompanhe, mas você é um verme, junto, igual. Exatamente isso. Ai, meu Deus, muito bom, muito bom. Enfim. E aí, o seguinte, vamos separar a maior de todas pra gente, e aí em outras lendárias comum e cozida. Vai deixar a maior pro final, ou já vai, tipo, se estiver no meio, a gente bota lá logo? Bota lá logo, se quiser botar mais de uma, depois a gente desce, vamos na nossa aqui. Cara, passando, vou passar, não precisa passar todas, né? Vai por um... Vai, vai passando uma por uma. Então, beleza. Messi contra o Ramadri, mostrando a camisa. Só um ponto, não, porque de repente, porra, alguém vai falar, Porra, mas bota o vídeo, seria melhor. A gente está começando agora aqui, a gente tem um risco enorme de tomar um... Como é que... Um strike. Um strike, né? Não quero tomar um strike, mas estamos começando. A gente está feliz aqui. No nosso negócio assim... A tecnologia tem por nós que tudo pode acontecer. Vou dar um vídeo aqui, pode cair um prédio. Pô, aí cai um strike aí, e aí fodeu. A gente não vai voltar mais nessa porra, então vamos na boa aqui, vamos dentro da lei. Vamos lá, começando com o Messi, mostrando a camisa dele no Bernabéu. Cara, esse aí, existe uma teoria de que ele não quis provocar, porque ele, quando ele mostra a camisa, ele é no Bernabéu, né, então é todo mundo ali, é Real Madrid, só que a torcida do Barcelona estava no, tipo assim, no anel superior, sei lá, naquela direção. Então ele mostra pra torcida do Barcelona, teoricamente, a gente nunca vai saber. Obviamente que ele fazendo isso, ele assumiu o risco de, porra, irmão, caralho, óbvio que ele mostrava uma galera pro Real Madrid. E tem uma foto ali, né, quando pega a imagem, só pega, obviamente, os madridistas, né, ele faz assim, e os caras muito putos ali no fundo. Tem essa teoria. Eu acho até que... Dentro da torcida do Real Madrid, né, que nego, porra, revoltado, xingando ele pra caralho, se não foi provocação, funcionou. Não, eu acho até que não foi assim, eu acho que a teoria, até pela personalidade do Messi, né, o Messi nunca foi de, porra, tirando o... Provocar, é. Quem mira, bobo, quem mira, bobo, na Copa, eu acho que ele... Que foi até um bagulho errado também, o que mira, bobo, né, porque o maluco tava querendo a camisa dele. Qual é, Messi? Do camisa? Ô, otário! Moleque, o maluco foi tirado pra merda por nada. Só que, porra, só que essa comemoração é tão icônica, moleque, que, porra, não tinha como não tá aqui, tá ligado? Por tudo que ela provocou, por jogadores que imitaram depois, enfim, mas... Essa foi minha lendária. Diante disso, virou lendária. É uma parada comum que virou lendária. Pô, se você pegar as dez, as cinco fotos mais famosas do Messi na carreira, essa aí tá com certeza, porra. Certamente, se não for a mais famosa. É, porque tem aquela com a taça, né. Mas até a taça, porra, era pelo menos a terceira, com certeza. Não, certo. Com certeza. E aí, tem a resposta do Cristiano Ronaldo mostrando a camisa no Camp Nou. Que diferença aí, foi pra provocar. É, aí é provocar sim. Não, e essa aí, se você vira o vídeo, você vai ver, ele tira a camisa, ele faz aquela porra lá, né, ele fica tipo, faz o murcho. E aí o Marcelo vem no ouvido. Mostra lá, mostra lá, mostra lá. E aí, por causa do Marcelo, que ele faz assim. Mas pega? Não, é leitura labial, né. Não, então, pega a leitura labial. Ah, isso que eu tô falando. Ele mostra, mostra, ele fazia. Caralho, não sabia disso, mano. E aí vai. Isso tudo com um abdômen absurdo, né. É. Pô, porra. Não, e a asa aqui, moleque, a asa aqui. Moleque, a asa. Não, a asa não dá. Pouco valorizada, moleque. A asa não dá. A asa não dá. É bizarro, mano. Surreal, surreal. O que é gostosassi. E aí, a gente faz o que com ela? Não, lendária também? Ah, eu acho que não, porra. É, lendária, mas assim, claramente... Mas é claramente tá abaixo da do Messi, pô. Porque claramente foi uma resposta da do Messi. Caralho! Eu aceito botar em convite. Caralho! Foi bem? É. Vamos de convite? Por exemplo, não é a mais famosa do CRC. É porque não é... Quando ele fala calma, não é pra alguém. Ele fala essa porra pra todo mundo. É, é. Essa, a calma, já é mais maneira que é. Porque essa aí foi uma resposta clara ao Messi, depois de um bagulho lá, enfim. A calma podia estar aqui também, mas eu não vou mexer agora. Foda-se todo mundo. Não, mas também... Não, mas beleza. Mas eu acho que a do calma, ele fala várias vezes, tá ligado? Tipo, como se fosse uma comemoração dele também. É, tem aqui do Romário, ele vai chegar lá, por exemplo. Eu botei o Romário mandando calar a boca, que é uma coisa genérica do Romário. Beleza, mas o Romário virava pra alguém, tipo, cala a boca. O que você está falando é que o CR7 fazia calma. Não, mas a primeira foi, pô, foi pro Barcelona, tá ligado? Ah, tu lembra então, né, filho da puta. Fala qual a data, qual o jogo, estádio. Vai tomar no seu cu, pô, rapaz. Não tem ideia do que você está falando. Dito isso, Diego no escudo do São Paulo. Moleque. Cara, então, eu não via futebol nessa época, era em 2002, né? 2002. Sim. E o Diego já falou que foi sem querer. Miguezaço, porque não foi nem fudendo. É a famosa cena do Tropa de Elite, né? Foi sem querer, capitão. Foi sem porra. Porra, não tem como. Mereceu, mereceu. Cara, se não é lendário, é o quê? Não, é assim, primeiro... Não, primeiro tem que ter muito culhão, mano. Porque o merda elega que isso dá... Pô, tu já sabe que vai dar merda, tá ligado? Não vai no intuito, pô... Ah, vou dar uma zoada aqui e vai passar batido. Pô, o escudo, moleque, no estádio dos caras, pô. Não, é lendário, caralho. Cara, acho que em 2015 teve um esporte náutico, sei lá, que o Aleph Pitbull meteu um gol no náutico e imitou um Pitbull em cima do escudo, pô. E levantou a perninha como se fosse mijando no escudo, pô. Pô, parece que eu tava com uma puta que pariu. Caralho, moleque, essa aí é inacreditar. Foda que, pô, esse jogo não deu em nada. Os dois foram eliminados na Copa do Nordeste, a porra dessa. Mas... Pô, essa aí foi... E todo mundo lembrou da do Diego, porque a do Diego foi a primeira do Brasil, eu acho, de pisar em escudo e desrespeitar, sim. Sim. É lendário, pô. É lendário, é lendário, é pô. É. Edilson Capetinha fazendo embaixadinha. É pra tocar na maior. No mínimo tem que tocar lá na maior. Caralho, maior. Pô, porque assim, eu acho que foi a maior porradaria de vídeo. A maior, não a, tipo, a mais representativa que eu acho que teve no futebol brasileiro. Isso aconteceu porque ele fez embaixadinha, pô. É ele, o maluco faz a vaso, o pescoço, pô. Pescoço, moleque, qual é, cara? É, é foda demais, mano. Não, então, o que eu ia falar é, moleque, eu, foda-se, tá? Você, porra, eu criticava, mas eu amo essa porra de embaixadinha. Se eu fosse técnico, eu incentivava o jogador a fazer essa porra, porque, caralho, o adversário vai ficar puto, vai te dar uma voadora e vai ser expulso. Você vai ficar com uma... É, mas normalmente é expulso todo mundo, né? É. É, você tem um ponto. É, porque, porra, juizão já vem, às vezes o juizão dá amarelo antes, né? Pela parada que, porra, é um dos técnicos, foda-se. É, então, mas é porque tem a embaixadinha que meio que faz parte do jogo. Essa aí, foi claramente pra... Foda-se. É, isso aí, foda-se. Pô, eu acho essa absurda pra caralho, pra mim é maior depois que a gente vê. E, cara, uma dúvida, uma dúvida real, né? Porra, o jornalista deveria ter pesquisado antes, mas, tipo, bola rolando? Ou tava o jogo parado e ele... Bola rolando, moleque. Bola rolando, pô. Cronômetro na tela, pô. Foda-se. É, até porque o cronômetro vai estar sempre, porque não é futsal, né? Não, se tivesse... Ô, seu merda! Se tivesse bola parada... O cronômetro tá girando igual. O jogo podia estar parado, pô. Mas o cronômetro rolando, tipo assim, 30 do segundo. Foda-se. É, mano. Bola rolando pra caralho. É do jogo, mano. É foda demais. Dá pra botar ali... Deixa na lendária, na maior, e a gente vai discutindo. Eu vou botar na maior. Depois a gente discute, então. Vai. Entendi. Edmundo, na comemoração ali contra o Flamengo, meio rebolando ali... É contra nós, mas essa é... Pô, eu comemorava assim, tá ligado? Essa é absurda. Eu, tipo assim, pelado... Comemorava assim, né? Parece que eu fui jogador. Pelado do prédio. No meu engenho novo, quando tinha um time contra, trabalhando, porra, coca de dois litros. Porra, pra ir fazer aquele gol. Eu raramente fazia gol, mas, pô, eu lembro que quando eu fazia, eu metia essa direta. Pô, é que é muito debochado, tá ligado? Olha, o Morato fez gol no Flamengo, comemorou assim. É. E o Rafinha também fez gol no Vasco, comemorou assim. O Botafogo meteu 4x0 no Vasco, na Série B, e o Navarro sai assim também, por causa disso. Caralho, amém? Não lembrava. Pô, é muito foda. É, e essa foto também é uma das mais famosas também da história do Edmundo. Foda que tem que dar cerveja pro macaco. E assim, caralho, tem isso. Aqui é muito foda. Vocês lembram da musiquinha, né? Lembram da musiquinha, não? Fizeram? Edmundo é foda. Deu cerveja pro macaco, depois disse que era soda. Edmundo. Porque ele deu uma entrevista na época, falando que era Guaraná, tá ligado? Só que, pô, Guaraná não ia rimar, né? Aí vagabundo meteu soda, pô. Absurdo. Pô, teve uma vez que a gente, a gente, né? A TNT, ou então o Esporte Atrativo, alguém postou a foto apenas numa terça-feira e o Edmundo deu cerveja pro macaco. Meia hora depois, assessoria do Edmundo. Qual é, rapaziada? Acho que tem nada a ver postar isso, não pode apagar, mas por favor. Caralho. Isso é o quê? É lendária, né? Lendária. Não tem outro caminho, né? Lendária, lendária. Não, e assim, só mais um, pô, mais um adendo. Tipo assim, além dos braços, assim, moleque, ele faz uma carinha de deboche, tipo assim, foda-se, um mil cu de vocês, tá ligado? Não, então, e vocês, vocês como flamenguistas, é, a caminhadinha fica, a caminhadinha fica. Não, vocês como flamenguistas, pô, eu acho que as comemorações, eu sei quando machuca, quando é contra o meu time, é isso, moleque, quando você fica, moleque, borbulhando de ódio, é, porra, tem uma que está chegando ali, que caralho, pra mim é o, pô, mudou a minha vida como torcedor. Mas, pô, moleque, essa aí, todos os flamenguistas têm ódio, pô. E a geração, pra caralho, isso é 97, né? Eu tinha 5 anos, então, porra, foda-se, lembro de sentir raiva. eu sou 8x9, mas, e assim, eu não tenho memória, minha memória no futebol, pô, bizarro, minha primeira memória no futebol, esse Flamengo e Vasco, o 4x1. Caralho. Eu no play, eu no play do pré, eu sempre falo essa porra. E tem isso, é um jogo muito gigante, mano, é assim, muito absurdo. Brasileiro, 4x1, Vasco e Vasco. Na real, eram dois quadrangulares, né, na época, não era semifinal direto, eram dois quadrangulares, passavam os 8x9. Quem ganhava, passava, né? É, praticamente isso, praticamente isso. Quer dizer, o Vasco, o cara... O Vasco tava bem na frente, é, é, mas... Porra, absurdo, essa é muito lendária. E aí, vamos de Edmundo de novo, com uma reboladinha, porra. Cara, essa é pica, só que, porra, o maluco acaba perdendo a final para o Botafogo, tá ligado? E aí, o Gonçalves, filma aqui, filma aqui, rebola também para a câmera, tá ligado? Eu entendo que, pô, foi no jogo, teve a reboladinha, mas, pô, o final foi muito cruel com ele, mano. É, ele se fudeu. Ele se fudeu. Ele se fudeu muito. Logo depois, você viu que foi em janeiro e a final foi em dezembro. Ele se fudeu, tipo, duas semanas depois. Não, porque eu acho que, assim, não é só o ato da provocação em si, né? É todo o contexto. A gente vai ver uma que vem já já aí, ele é um da bola, pontos corridos, porra. Caralho, com três pontos na frente. Não, eu aceito adotar esse critério e meter o Edmundo na cozida, porque ele se fudeu depois. Tá, gente, pode ser. Peguei, peguei. Então, vambora. Gabigol, mostrando ali o doizinho de segunda divisão para o dirigente do Vasco, xingando ele no Maracanã, com o estádio vazio. Cara, é porque... É tudo meio comum. Então, é porque o Gabigol transformou isso numa provocação comum, porque o maluco provoca todo mundo, toda hora, sempre muito bem, que esse é só mais uma, pô. Tipo assim, ele fez 500, pô. Já fez sororô, já, porra, mostrou camisa, já fez os caralhos. O dirigente do Vasco pediu para se fuder, né? Estádio vazio. Pô, o Vasco na segunda divisão numa merda de dar gosto. O cara vai e xinga o Gabigol pra caralho, porra. Caralho, vai fazer o quê? Mas pra mim é comum, pra mim é cotidiano. É, eu achei comum porque é o Gabigol. Se fosse, sei lá, irmão, em outros tempos, se fosse o Obina fazendo isso, beleza. Entendeu o comparado? Entendi. Mas é comum pra todo mundo? Comum. foi meio comum. E aí chegamos ao, caralho, nosso guerreiro, Thiago Galhardo. Bota cozido no azeite aí, bota um além cozido aí, não dá pra incluir, né? Caralho, mano. Eu acho que essa, desde que comecei a ver futebol, eu acho, sem brincadeira, que essa é a maior cabacice do futebol brasileiro que eu já vi na minha vida. a maior burrice que eu já vi. Eu acho também, papai. Caralho que foi muito cabaço, mano. E pô, não é, porra, provocando o Inter agora não aqui, mas tipo assim, tu tá num time que, porra, tá ligado? Tu não pode, não pode dar nada errado, mano. Tu não ganha um bagulho há 208 anos. Caralho, tu vai, como é que tu vai arriscar, piorar uma perda de um título que já é sofrida por si só, mano. Não pode fazer isso, sabe ligado? Porra, e é isso, cara, eu acho que isso aí até mudou a imagem que a gente tem do Galhardo, porque eu acho ele um bom jogador. Sim. O maluco, pô, é ali, né? Só que, moleque, ele saiu de otário, não é muita coisa. Não, são de otárias, mano. São muito de otário. É que a dancinha é pior, é pior que isso. É, esse vídeo dele chegando as mulheres na farofa da GQ e as mulheres saindo dele. Caralho, é absurdo, é absurdo. Ué, é absurdo. A mulher olha pra ele como se ele fosse um inseto, mano. A mulher despreza ele, É foda, não, é. Eu acho que foi o maior cabaçado que eu já vi. E aí, vamos com o Boata zoando o Flamengo, Luiz Fernando fazendo cheirinho, depois de eliminar o Flamengo na semifinal 2018 do Carioca. É, e essa aí, ele fez no primeiro tempo, se eu não me engano, e o empate era do Fla, filho. Moleque, ele fez, eu comemorei, mas eu falei, caralho, fudeu, se perder, fudeu, fudeu muito. Acabou com o Batalho campeão também, deu cagada, não, cagada não, mas porra, foi no último segundo e tal, senão ele saiu de otarião. Foi o gol do Carly? É. Cara, então. É porque foi a última provocação que eu lembro, porque o cheirinho já era uma coisa que zoava o Flamengo fora do campo, a torcida. Mas acho que ele foi o primeiro a fazer, não foi não? Ele foi? Não, era uma coisa que não tava entre os jogadores, e aí ele simplesmente fez, que era que todo mundo que porra, zoava já. Ele não criou a parada, né? Mas foi a última provocação antes do Flamengo ganhar tudo, foi a grande provocação, o cheirinho, o cheirinho de título. Inclusive, parabéns pra parte da torcida do Flamengo que inventou isso, A torcida do Flamengo inventou a zoação pra si, caralho, sem acreditar, essa porra do Real Madrid. Eu senti um cheirinho de título, aí ficava assim, cheirinho, porra, caralho, e a gente ganhando nada, só tomando taca, direto, aí virou essa porra aí. Não, a entrevista do Diego, apenas um cheirinho do Flamengo, pode sentir. só o Flamengo sabe o que é sentir esses cheirinhos, aí com uma marra assim, caralho, acabou de tomar taca, querido. Porra, não acredito. Então, essa comemoração pra mim, ela é mais do que comum, mas eu não sei se ela lembra. É, mano, na queda de braço vai pro comum, desculpa. É. Eu acho que se fosse um jogador mais graúdo, ou se ele tivesse criado isso, entendeu? Porque não foi ele que criou essa porra. É, perfeito, perfeito. E aí temos uma que eu acho parecida, que é o time do Atlético Paranaense fazendo o muquezinho do Gabigol, fazendo o cheirinho, fazendo o caralho em 2019, depois de eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Bom maraca, tipo assim, 70 mil pessoas, em geral, moleque. Porque o Flamengo e o Capitão meio rivais assim, mano, nos últimos anos, né, de confronto toda hora e tem provocação pra caralho. Pô, o Gabigol na Arena da Baixada é piada que o vagabundo odeia ele. Bizarro, é surreal. E ele faz gol, ele para aqui, e ele, porra, debocha pra caceta, dá risinho, manda beijo. O último Atlético Flamengo, eu tava lá, né, agora do Brasileiro com o Atlético Mano. Cara, é bizarro, é um clima de final de campeonato, Vagabundo nunca virou, virou, é porque essa frase é forte, mas virou meio que um clássico do Brasil, pô. Tipo, são dos frutos que se odeiam e um jogo que tem toda hora, em alto nível. Cara, então, eu não sei, eu não acho um bagulho icônico, não. Eu acho abaixo de todos as que estão lendárias ali, tem jeito. Eu também acho, também acho. É, tá, eu forçaria a barra lendária, mas seria forçar a barra. Seria forçar a barra. Nesse próprio ano o Flamengo ganhou tudo, pô. Sim. É, é uma parada que não incomoda com o Flamengo pra caralho. No Brasil não, tanto que eles comemoraram. Mas, tipo assim, incomodou pra caralho no dia, mas morreu na história, eu acho, essa comemoração, tá ligado? É, vamos te com, então. Paulo Nunes imitando Saci no Beira Rio. Se isso não é lendário, o que que é, gente? Não, acho que é lendário. Não esquece. Agora que assim, vocês viram esse gol, né? É o gol de bike, pô. É, pô. É o gol de bike, isso aí, isso aí como Saci. Não, essa aí, essa aí não tem como. Pô, não tem como. É muito lendário. É pouco a tempo pra caralho. E, porém, se fosse do time do Eixo, seria vagabundo e ia colocar como maior do caralho. Não, eu acho que briga, tá? Só pra... Mas, eu acho que não briga lá em cima, justamente pela visão que a gente tem no Brasil de que só importa Rio e São Paulo. É, é pra caralho mesmo. É... Aqui temos Beto e Pedrinho. Que é o seguinte, o Pedrinho na final da Taça Guanabara 5x1 Vasco, os colachos do Vasco, ele fez a embaixadinha, deu uma porrada ali do caralho. E aí na final do Carioca, o Flamengo ganha, porra, passeando em cima do Vasco, o Beto devolve a embaixadinha, também botando a bola embaixo, é... no pescoço, e o caralho. É... Tipo assim, eu acho que é um bagulho muito do Rio de Janeiro, tá ligado? Acho que o nego nem, nacionalmente, o nego nem sabe disso. Cara, o Pedrinho, ele fala, pô, o Pedrinho, eu tendo a... Ele fala na moral, tá ligado? Ele fala que foi meio que um recurso dele, porque se você olhar, é o Juan, é o Juan que vai de... com as duas pés nele, né? Isso. Cara, quando ele vai dominar a bola, a bola meio que sobe, e aí ele vai na embaixadinha. Eu não sei, ele não tinha esse perfil de ser um escrotasso boladão. Tipo assim, 0x0 não faria, ponto, acabou. É, perfeito. É verdade. 2x1 não faria, maluco, maluco, é criado... Olha no cu, Pedrinho, porra, mentiroso. Não dá, não dá. Maluco, é criado em São Janu, viveu a rivalidade a vida inteira, viu a oportunidade... Contra o Atlético Uniense, não faria. Porra, não faria. Não faria. Cara, é que é foda, né? Eu não acho lendário, não é lendário. Não, mas eu acho que não é lendário porque não tem repercussão gigante. Vou jogar no comum aqui, beleza. Não é isso. Aí estamos falando do baixo, tá? Estamos falando do baixo aqui. Cara, o Romário mandar os outros calarem a boca é um ícone do futebol mundial, porra. Bagulho foda. Cara, eu não sei... Existe alguém que fazia isso antes dele? Caralho, bom ponto. Pode ter tido assim. Porque ele criou isso aqui, moleque, de calar a boca é muito grande, mano. É muito grande. Hoje em dia é cartão, né? Hoje em dia é cartão, né? Tipo, se faz certo. Porra, não acredito. Hoje em dia é isso aqui também, produtor adversário de cartão. Revoltante. Caralho, inclusive, uma pergunta para o Pedro de certezas, eu não tenho essa resposta. Moleque, juro por Deus. Nem, ah, poderia ter pesquisado antes, que eu já pesquisei várias vezes, caralho. Pô, se eu não souber, vai te fuder. Não, não, tem grande chance se você não saber, mas não sei se você está ligado nisso. O Romário, quando fazia gol contra o Botafogo, ele sempre metia aqui, mas contra a torcida do Botafogo, ele tinha uma coisa particular, que ele segurava a mão e ficava fazendo assim, tá ligado? Tipo... É, eu já vi ele fazendo isso, mas acho que... Mas só para a torcida do Botafogo, era exclusiva para a torcida do Botafogo. É, acho que era só para o Botafogo mesmo. É, pô, não, sem informação, só que eu não sei o significado dessa merda aí. Caralho, eu acho que é do treme mesmo, eu sempre achei que era isso. Ah, é de treme? É, eu achava que era, eu achava. Na primeira entrevista pós-Gol 1000, o pessoal pergunta para ele, a coletiva, quem que você tem a agradecer? pô, primeiramente aos goleiros do Botafogo. Caralho, mentira, pô. 41 gols, pô, 41 gols, é Botafogo e Olaria, os dois times que ele mais vai ter um gol na vida. Ele amassava o Botafogo. Pô, eu fui na reabertura do Maracanã, mano, foi em 2005, talvez. a gente estava ganhando 2x0, assim, aí o ator do Botafogo, Romário, chupa meu caralho. E aí, moleque, eu cantei, meu pai me deu um pesco-tapa, não xinga a porra do Romário. Aí ele, bum, faz um. Aí eu vou cantar, Romário, chupa meu caralho. Aí ele não xinga, Botafogo abre 3x1, aí o Romário mate outro. Aí foi caralho, aí eu parei de cantar. Final foi 5x3 do Botafogo, com 3 do Romário e um mal impedido, que era pra ser 4 do cara. O cara é o diabo. Caralho. Ele é muito foda. Cara, isso aqui, desculpa, o Romário tem que tocar na maior aqui, depois a gente discute. mas... A valsa do Sacha. Pica. Muito pica. Pica. Absurdo, pô. Absurdo. Só que, moleque, só desgraça depois disso. Foi dali pro Grêmio ganhar tudo. O Grêmio ganhou tudo, pô. Nesse ano, o Grêmio foi campeão da Libertadores e ele foi humilhado em campo, pô, na Argentina. Humilhado, moleque. A entrevista, a entrevista é o Sacha, o Cusão, caralho. Ele foi tirado pra merda, sem parar. É, só dá o contexto, né, do porquê da valsa. Sim, o Grêmio não ganhava nada importante há 15 anos, ou nada, nem baúcho, né? Ganhava nada, eu acho, não, não sei. Não, acho que era nada importante, acho que era nada importante. Não sei. Há 15 anos, e aí, porra, a Grêmio é nao, o cara mete o gol e dança a valsa. Moleque, mas é porque o, eu não sei, pode ser até, inclusive, eu não sei mesmo, mas pode ser inclusive o Grêmio, porque o Inter é tipo assim, penta-exa, uma porra, tipo assim, é tri-exa, o Inter já filirou, tipo, exa, aí é alguém, aí exa de novo, é um bagulho surreal, pô. Tipo assim, eu acho que é impossível o Grêmio ter ficado 15 anos sem ganhar um gol. É, no gauchão não tem como, no gauchão. Impossível, pô. Deve ser coisa importante, deve ser coisa importante. Eu acho que é, pô, titulacional só. Enfim, foda-se, é uma parada que é, tipo assim, é coisa de gênio, pô. A comemoração do gênio. É mais uma que, com certeza você falou, acho que se é do eixo, pô, esquece. Moleque, é muito foda, só que ele se... Essa em que ano? É em que ano? 2017. 2017, é. 2017. Caralho. É foda, mano. É dezessete? É, porque o Grêmio ficou campeão no mesmo ano que o Grêmio ganha. Ah, tava em dezesseis, porque o Grêmio ganhou a Copa no Brasil. Em dois mil e dezesseis, foi o Galo, e aí em dezesseis, depois ganhou a Copa. É isso, é de novo. Até porque, dezessete, o Inter perde o gauchão pro Novo Hamburgo. É. Tô vendo aqui. E quinze anos antes, quinze anos antes, o Grêmio ficou campeão do Libertadores. Noventa e seis. Ah, então é isso mesmo. Noventa e cinco. É, aí dá quinze anos. É isso, é isso. Não, não, dá mais tempo pra caralho. cara, tá maluco, cara. Porra. 2016, menos quinze, é noventa e cinco. Não, é 2001, Copa do Brasil. Dormir uma Copa do Brasil, dá quinze anos. Agora eu falo uma merda na tradição. É que a matemática desse imbecil agora. Não, e ele veio convicto, tá? Isso que eu me pegou. Não, não, isso mesmo, pô, noventa e cinco, agora é da quinze anos certinho. Caralho, eu tô aqui zondo, foi caralho, noventa e cinco, noventa e cinco. Eu tô mesmo, eu tô aqui perdidinho. Lendário, lendário. Dito isso, é lendário? Mesmo ele se fudendo pra caralho depois. Lendário, pô, lendário. Mas é porque é isso, né? tipo assim, o Edmundo. Eu acho que é comum porque ele se fudeu logo depois. O Sasha, ele se fudeu no fim do ano, tá ligado? É, ele curtiu o momentinho dele. É, pô, ele fez a gracinha dele. Perfeito. E o Guelph foi zoado de valsa até o momento que foi campeão. Sim, total. Sim, pô. Caralho, pô, essa aí esquece. Souza Cabeirão fazendo chorogo. Essa, cara, essa, essa comemoração, a partir dela, criou-se uma música histórica que todas as torcidas virou um apelido do Botafogo. E virou um apelido do Botafogo. Mano, virou um apelido de um clube, pô, graças a uma sacada do cara. É? Pô, não é cristal. Eu vou jogar na maior. O Gabigol já fez, é, isso aí, cara, isso aí mudou. O Valdívia, nesse ano, o Valdívia faz contra o Corinthians. É. O Palmeiras. É, isso aí mudou a minha vida como torcedor, pô, porque, tipo assim, até ali, eu acho que esse foi o Bivice, não é? Eu não sei se foi o Bivice. Foi o Bivice, né? Foi. 2008. 2008. É que é logo depois da Taça Guarabara. Não, o Flamengo ganhou, Enfim, o dado é, antes, eu comecei a ver futebol em 2004. Até ali, o Flamengo era um rival que a gente odiava e tudo mais. Mas a partir disso, cria-se um ódio absurdo entre o Botafogo e o Flamengo, que, assim, eu acho que meio que perdura até hoje. As diretorias se odeiam, todo mundo se odeia ali, moleque. Tipo assim, o Flamengo ganhou mais força, o Botafogo se fodeu, aí tem momentos que o Flamengo tava na merda, mas o ódio, eu acho que vem muito, muito desse, o Estororô e o caralho. De fato, eu não tinha isso na minha cabeça, mas, pô, tu tem razão pra caralho, porque, assim, eu já vejo futebol, pô, nasci em 89, né? Sou o mais velho daqui, disparado. É, então, eu vejo futebol desde, sei lá, anos 90, assim. E, moleque, eu lembro pra caralho de uma parada, tipo, que sempre teve violência e tal, do meu pai falar pô, eu queria muito em clássico, mas vou em Flamengo e Botafogo que é o jogo mais tranquilo, porque, tipo assim, não tinha ódio entre os dois, não tinha porradaria entre as torcidas, só que, moleque, a partir disso, virou, e assim, virou a parada policial, porque, pô, vários conflitos de torcedores com morte pra ambos os lados. Essa época aí, bizarro. É, porque enfileirou também quatro finais de Carioca entre os dois, e aí era ódio total, mano. Essa época era loucura, mano. Tipo assim, era muita rivalidade, era bizarro. É porque é molecada, assim, não vai acreditar nessa porra, mas, moleque, final de Carioca, pô, beleza, ia perdendo importância com o tempo. Mas era importante pra caralho. Não, 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 moleque. Não, 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 tu não quer saber de outra coisa, tu precisa ganhar aquele jogo. Não, 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 coda. E aí, pô, e ele faz isso, é porque o contexto é, né, o Botafogo perde uma final, aí vai o time todo pra sala de imprensa, o Bebeto, que era botafoguense fanático, vai falando e atrás tá lendo o Guerreiro chorando, o Diguinho chorando, o Túlio chorando de ódio, não é nem o Chorão que perdeu, é chorando que eles alegam que foram roubados. E aí era um choro meio que de indignação. Isso é no domingo, o Flamengo ganha, tá saindo na barra do Botafogo, e na quarta-feira tem Flamengo, se esse ano, o Souza mete o gol e comemora, assim, caralho, né, essa comemoração não é contra o Botafogo. É, não é contra o Botafogo. Mas era um jogo que se... Pra tu ver, mano. Mas vamos jogando Libertadores e o cara meteu um gol e zoou o Botafogo, pô. É. O bagulho tava muito pegado. Joguei na maior, depois a gente conversa. É. Teves imitando a galinha. Pô, isso é absurdo, gente. Não, é lendário. É absurdo. Começou, né, Li? Não, então, o apelido do Rive, assim, já é Gachinas, as galinhas. Que isso, mano? E por isso, ele comemora o mitô na galinha. Porra, é muito foda, pô. Mas será que ele foi o primeiro a fazer essa porra? Não sei, né? Acho que sim, mano. Tipo assim, é verdade que eu não tenho esse conhecimento, mas pela repercussão que essa comemoração tem na Argentina, deve ter sido, mano. Caralho. E é o Teves, né, que o cara é a personificação do Boco. O maluco é da favela. O maluco é fudido. Boca desde criança. É muito foda. Cara, é lendário. É lendário no mínimo. Lendário no mínimo. Lendário no mínimo. Quer jogar na maior pra discutir? Acho que vai perder. Vai, vai, vai. Vota lá, só de rodar. Vambora. Porque essa aí também, a viola imitando o porco pra mim tem que estar junto com a maior, mano. O bagulho é inacreditável. Já vou subir pra maior aqui e depois a gente conversa. Pô, é isso que eu tô falando, moleque. Tipo assim, o Paulo Nunes imitando o mascote do outro não é lendário porque não é no eixo. É, só por isso. O viola fazendo é. Porque, pô, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa viola é absurda. É muito foda, moleque. Ele já mete o gol, já cai de quatro na hora, mano. Ele nem pisa, mano. Moleque, o fato de ter um microfone na boca dele. E é importante. Ele faz o barulho. Ele faz o barulho do porco. Caralho! Roger fazendo o seis pra torcida do Galo. Ah, ele é pica, é maneiro, mas, pô, como dentro de tudo que tá aí, em todos os contextos, eu acho que... É porque depois que tu toma seis a um naquelas circunstâncias, meu amigo, isso aí é o mínimo que tu tem que esperar de qualquer jogador que vista a camisa do teu rival. É, perfeito. Cara, essa aí me irrita, tá? Essa aí, pô, não tô se pro Galo, tô cagando pro Galo, tô cagando pro Cruzeiro. Mas, moleque, se coloca no lugar dessa porra. Moleque, Botafogo, Flamengo... Não, é o contrário, né? Porque é o Botafogo podendo rebaixar o Flamengo pela primeira vez na história. É isso, pô. Não, eu tô falando com certeza, gente. Botafogo, Flamengo, é só o Botafogo ganhando o Flamengo, torcida só... A torcida era só... Não, a torcida era só do Cruzeiro, né? Não, a torcida era do Jacaré, só Cruzeiro. Só Cruzeiro. Beleza. Mas, beleza, tu pode... Basta ganhar, o Flamengo está rebaixado. Era? Beleza. Era basta ganhar? Eu acho que era basta ganhar. Bastava ganhar. Caralho. O Flamengo tá rebaixado. É, pô. Eu quero falar que era bastava não perder, mas eu não sei. Mas era um bagulho, assim, que se ganhar, se tava rebaixado, era certo. Ah, ele não lembrava não. Moleque, é um dos caras horrível. O Samo Ramon, horrível. É isso, pô. O time do Flamengo é uma merda, o Botafogo é muito melhor e o Botafogo te arruma de tomar 6x1, pô. Isso é pra acabar com a tua vida, pô. Não, não sei. Isso é pra você se matar, pô. Não, o torcedor do Santos, por exemplo, até hoje não dorme tranquilo, depois de... O Santos poderia ter rebaixado o Palmeiras, moleque. No ano seguinte, o Palmeiras ganha a Copa do Brasil sobre o Santos. O mundo vira. E agora, o mundo vira, pô. Foda-se. Isso é inacessível. Vida aberta, bi-brasileiro, foda-se, pô. Pô, sem sacanagem. Eu acho, eu acho que é a pior derrota em clássicos que eu conheço. Foda-se. Caralho, acho que sim. Ah, final de campeonato, foda-se, não quero saber. Moleque, não dá, cara. Não dá, cara. Vai rebaixar. É uma humilhação. Sim, sim. É, pelo contexto, né? Porque o Botafogo tomou 7x0 do Vasco, não tomou uma porra dessa? É, mas porra, não era ele morrendo o rebaixamento. Inclusive, é uma goleada valendo algo muito grande. Não, surreal, é isso, é isso. O Romário faz alguns gols, né, nesse 7x0. Eu acho que ele faz 4, pô. Acho que ele faz 4. Caralho, ele tirava o bota pra merda. Pra merda. Jogar o Roger no comum, é isso? Bota, cara, eu acho que tem que botar... Cara, eu não sei agora, o que a gente falou agora, eu comecei a tomar outra proporção, mano. Isso aí foi tempos depois. É, eu acho que foi depois. Acho que foi depois. Porque o Roger não pega a cabeça do Raposão em algum jogo também. Mas é no 6x1. Eu acho que sim, mano. Nessa foto aqui, eu acho que tá pequeno pra vocês, mas dá pra ver que na frente... Tanto é que ele faz isso pra torcedor do Galo, né? E nesse jogo só tinha torcedor do Cruzeiro. Então, eu acho que esse jogo aí, ele até perdeu o jogo, ou ele tinha sido expulso, ou qualquer porra assim. E aí, ele tava zoando ele, ele mete o 6x1 e acabou a conversa. Você quer fazer o que com ele? Cara, eu boto do lado ali do... do Leandaria, mano. Porque eu acho que pros caras, a gente tá vendo, tendo uma visão, eu acho que ainda assim, pros caras devem ser um bagulho bizarro, pô. Porque o 6x1 é muito zoado, moleque, é muito zoado. Tanto é que os caras zoavam que tinha seis Copas do Brasil, o Galo tinha uma, pô. Virou o 6x1 dos títulos. É um bagulho surreal. É, o super trunfo, pô. 6x1 é super trunfo. Começou a discutir, 6x1, acabou. Sim, perfeito. Bota o Galo dentro e foda-se. Meti no Leandaria. Aqui é o seguinte, tamo falando de Albertinho. Que é... Cara, esse aqui é um repá. Remo e Paissandu. O Albertinho jogava no Paissandu. Meteu o gol, ele atravessa o campo inteiro, tira a camisa e bota a camisa do Paissandu na estátua do Leão do Remo. E no dia seguinte, o clube, o Remo, no caso, lava o Leão inteiro. Lava. Sabão, caralho. Foda. Foda. Muito foda. Cara, eu acho que não tem nenhum precedente disso no futebol brasileiro. Por ser isso, é lendária. Não tem nada, ninguém fez nada parecido. Bom, é que o fato dele correr o campo inteiro é muito pico. Não, tá maluco. É... Patrick num Grenal segurando dois caixões com a Série B do Grêmio. Cara, eu acho... No ano que o Grêmio ganhou. No ano que o Grêmio caiu, né? Caiu. Isso. Cara, eu acho muito lendário, mano. Eu acho muito lendário, assim. Eu me lembro que eu tava até na cobertura desse jogo aqui. E aí, moleque, alguém pega da torcida assim, joga pra ele, moleque. Ele faz aquela carinha de vou aprontar uma, tá ligado? De diabinha assim. Puta, ele viu a merda já. Aí ele vem, moleque, com um sorrisinho na cara. Já vem aqui olhando pra trás, tá ligado? Ficou assim, vai dar caô, vai dar caô, vai dar caô. Pô, moleque, os caras do Grêmio, mano. Ai, os caras vêm pra matar, velho. É suel, mano. Vem correndo. É importante falar. Também sai um porradeiro enorme aí depois. Porradeiro absurdo, pô. Absurdo. Cara, moleque, é bizarro, né? Como é que... Vendo aqui, a gente já... É uma máxima já falada, que Grêmio e Inter teriam a maior rivalidade. Mas, moleque, tem muita provocação histórica, pô. Os caras não estão nem aí pra porra nenhuma, filho. Não, se odeiam muito, pô. Se odeiam muito. Caralho. O que que fazia? Pô, tá maluco, papai noel do Grêmio tem azul, pô. Porra, não dá, tá ligado? Muito foda. Porra, tem uns caras que não tomam coca, filho. Porra, não dá, pô. Essa do André Lima, imitando o Kidiaba depois do Inter perder o Mundial, foi o primeiro Mundial que o Brasileiro perdeu ali na semi. E eu acho que tem um outro contexto, se eu não me engano, que foi o primeiro jogo da Arena, ou o primeiro jogo de alguma porra, ou foi o gol mil. Tem que ter um contexto por trás disso que é surreal também, mano. Peraí, deixa eu procurar aqui. André Lima... Vai falando aí. Eu tô tentando deixar aqui também, mas, tipo assim, eu acho absurda essa comemoração. André Lima faz primeiro gol da Arena comemorando e imitando o Kidiaba. Primeiro gol. Não, é verdade. É verdade. Foda-se. Primeiro gol do bagulho aí provocando pra caralho o rival. Foda-se. Moleque, é um jogo merda, assim, né? É um jogo que não tem nada a ver. O cara mete o gol e ele usou o plantão. Ei, não é contra o Inter. Tipo assim. Não é contra o Inter. É um jogo, tipo, Grêmio é alguém. Grêmio é Hamburgo, se eu não me engano. Hamburgo? É, pô. Ah, por ser caralho pela final do Mundial. Caralho, pode ser. É, pô. Deixa eu ver. Não, pô. Grêmio é Hamburgo. É da Alemanha? É da Alemanha, caralho. Caralho, chegando bom pra tudo. Não, então. Porque a final do Mundial do Grêmio tocou pro Grêmio. É isso, é isso. E aí, ele é um jogo comemorativo, o maluco mete um gol de cabeça e mito que diabo, porra. Que é uma comemoração absurda, tá? Absurda. Uma das maiores de todos os tempos. Tá absurda, pô. Absurda. E aí, pra fechar aqui, o Felipe Melo chamando o Diego de meu vice. Que é foda. Eu acho foda, mas eu acho comum. Beleza? Eu acho que a gente vai ver coisas desse gênero aí. É porque não foi contra o Palmeiras, né? Tipo assim. É, é. Mas... O Diego deve ter ficado puto. Deve ter ficado. Pô, tá maluco, né? Caralho. Os caras tão discutindo algum futebol. Foi falta, não foi falta. Pô, chega devagar. Calma aí que tem meu vice. Moleque. Tá ligado? Não tem como. Não, não tem como discutir. Calma aí que tem meu vice. Foda. Tipo assim. Caralho, irmão. Tava discutindo futebol aqui, mano. E deu flu, né? No final das contas. E deu flu a zero. No finalzinho. Caralho. Tomando o flu. Caralho. É, é porque eu acho que é... Eu acho que é meio que comum ali, vai. Eu acho comum também. É, não é nível instituições. Tipo assim, o Felipe Melo faz isso toda hora, pô. Alguma coisa até assim, vai toda hora. Pô, no final do Carioca agora, ele meteu o Naldo Beni, filho. Um vagabundo pelo todo do jogo. Ah, não. O que você achou ali? Não, o jogo foi importante. Um, dois, três. Pra ficar maneiro o jogo. Não, ele declamou o Naldo Beni. Pô, o maluco sabe muito o treinamento também, né? Puta que pariu. Ele não dá. E aí temos a seguinte missão. Temos cinco aqui na maior e, obviamente, só tem que ficar uma. Ó, pra mim cai o Teve já. Porque, porra, a gente não é o caralho. A gente não é o que se pôde também. Sim. Total. E aí, vamos lá. Ah, e eu vi aqui pesquisando Cruzeiro e Atlético. Apareceu uma, porra, a Thambe aqui até, enfim, com provocações homofóbicas em relação ao Galo, mas tem um jogador de Cruzeiro nos anos 90 fazendo exatamente isso aqui. Da Garrinho. Já chora as frangas, não sei o que, tá ligado? Eu falo no cu do Teve, já caiu. Eu falo no cu do Teve. Cara, o meu voto é descer o Viola exatamente pra gente não ser tão bairrista assim, já que o Teve e o Paulo não tem que fazer exatamente a mesma coisa. Perfeito, fechei. Então, vambora. E aí, sobramos com Embaixadinha de Edilson, Romário pedindo silêncio e Chororô do Souza. Essas três são muito absurdas. Cara, eu acho que pra mim tá entre o Edilson e o Souza, porque o Romário é uma coisa do Romário, tá ligado? Ele fez isso em outros times, ele fez isso na seleção. É ele. Ele conta a todos. Não são instituições contra instituições. Eu compro isso aí. Eu compro. Comprei. Eu compro fácil. Cara, e assim, é foda. Vai parecer que é boa. Vou abrir essa decisão aqui. Vai parecer que é clubismo, mas assim, acho que por todo o contexto da parada, porra, eu fico com o Souza porque, cara, virou o apelido de um clube, pô. Tá ligado? Tipo assim, Botafogo é o Chororô. Pô, as crianças pelo Rio de... Ah, quem é o Chororô? Criança sabe quem é Botafogo e por causa do Souza. É, e as pessoas começaram a imitar essa comemoração depois. Tipo, outros jogadores, outras gerações. Vinícius Júnior, Gabigol, várias pessoas. Faz parte da cultura do Flamengo fazer gol contra o Botafogo e fazer o Chororô. E fazer o Chororô, pô. Ele criou uma cultura. Não, certeza que você falou. O Vini fez, o Gabigol já fez. Se for buscar aí, mais algum já deve ter feito. Pô, na base, já vi jogo de base que o Nego meteu gol contra o Botafogo e fez o Chororô, pô. Não, fora que assim, tipo, virou música, cantaram pela torcida do Flamengo. É. Só que a música é tão pica que, pô, as Givais imitaram, pô. Tipo, Vasco canta Ninguém Cala, Chororô. Virou duas músicas, mano. Virou Ninguém Cala, Chororô. E também o moleque, essa aí, moleque, dava muito ódio. O Flamengo cantava Mamãe, eu quero mamar, pô. Essa é absurda. Moleque. No meio do estádio. Cara, inclusive. Moleque, e essa música no estádio, moleque? Ela pega pra caralho. Inclusive, em 2008, moleque, quando ganha, tipo assim, quanto é que é o segundo jogo? O jogo da volta? 2008, 3x1. Quanto? É, 3x1. Caralho, esse jogo, inclusive, é bizarro, né? Porque o Botafogo tá 1x0. Do nada, no segundo tempo, o Joel bota quatro atacantes. Falei, fudeu, vai pro Caí, acha um golzinho de bola parada e o jogo muda. Moleque, eu tava nesse jogo, porra, na hora que... Eu tenho um vídeo absurdo na transmissão da Globo, que é o Tardelli fazendo assim. É muito alto, moleque. Mamãe, eu quero. Pô, tá maluco. Não, eu como botafoguense, eu como botafoguense, essa foi o maior ódio que eu já passei como torcedor na minha vida, assim. Moleque, isso mudou em minha adolescência no sentido do futebol, assim, mano. Inclusive, vocês não acham que vocês transformaram o Souza maior que ele é? Pô, ele se transformou maior do que ele é por causa disso. Não, por quê? Mas a torcida do Botafogo, moleque, cantava música, tipo assim, de virou, o Souza é um merda, tá ligado? Tipo... Por que ele criou essa merda, moleque? Pô, se não fosse ele... É, eu não, entendo. Eu tenho muita gratidão, mas, pô, o Souza, tá ligado? Pô, a Souza é carreira. Mas, moleque, eu acho que a carreira dele mudou também por causa disso, pô. Porque senão ele ia ser só mais um atacante do Flamengo que... É, ele lembrado que é hoje por causa disso. É, pô. Não consigo não lembrar. Pô, teve um... Então... Quando o Botafogo foi eliminado da Copa da Libertadores, moleque, pro Grêmio, sei lá, ele postou, desrolé no Instagram dele, agora mais. Tipo assim, que isso, mano? Tá passado 10 anos já, mano. Porra, é essa? É inacreditável. O personagem, foda-se, né? Porra, foda-se. Ele falou, só não jogaria no Botafogo na minha vida. Tipo assim... Fazia a pauta do caralho também, mano. É, porra, loucura. Não, mas tipo assim, ele, por isso, não jogaria no Botafogo, né? Tipo lá, pô. Não, por parte da torcida, a gente... Uma vez quando ele tava no Bahia, uma época, lembra? Sim. E aí sondaram ele... Sim, sondaram, né? Pipocou. Botafogo de ônibus Sousa. Aí já começou... Não é possível. Aí, não, no mesmo dia, descartar. Era mentira, mentira. Cara, não dá. Tem as caras que não dá, pô. Isso aí não dá. Inclusive, muito dirigente faz essa porra, né? Às vezes, quando quer saber... Quer contratar alguém, joga na imprensa. Solta aí, vê qual é a reação. Vamos ver qual é a reação. É, pô. Tiago Neves no... Tiago Neves no Galo, pô. Vagabundo vai dar um protesto lá. Pô, esquece. Essa foi absurda, mãe. Imagina essa porra, mãe. Não, e aí não... Tipo assim, tinham acertado tudo, pô. É, pô. Tinha acertado o contrato. Acho que só não tinham assinado. É? Mas, tipo, foi... Acho que o Sampaoli pediu o Tiago Neves. Surreal. E aí a repercussão foi tão bizarra... Não acreditável. Cancelaram o bagulho, tá ligado? É, acho que é... Pô, dessas aí... Eu acho que ficou entre Sousa e a embaixadinha, mas acho que o Sousa... Vai ser um bagulho que virou... Virou da instituição, pô. Virou o bagulho Flamengo contra o Botafogo. Virou maior que o Sousa, pô. Tu dá acesa, mano. É. É isso, rapaziada. Então, o chororoso Sousa é o vencedor da Tierlist. Agradecer aqui, ó. O Pedro Certeza se imbecil. Que, pô, a fortaleção é a gente. Vamos juntos. Vamos juntos, rapaziada. Vai divulgar agora, vai divulgar. Eu sei que os stories estão caros, mas, pô, se puder fazer, não morre. Não, 0,800. Já é? Ah, vem, caralho. Obrigado, tá, irmão? Um das maiores economias que alguém já fez, pô. Porra, isso é real. O cara é um mão de 50k, foda-se. Você já é um mão de 50k, pô, loucura. Sim, o Flamengo, pô, pegou emprestado sem custo do Vinícius Júnior. É a mesma coisa. Igual. É isso, rapaziada. Deixa o like aí, pô, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu. Cara, coisa importante. A gente vai começar a fazer lives pós-jogo de Flamengo. Ah, pique, hein? Então, fiquem. A primeira a gente começa. Bragantino e Flamengo, jogo 9h30. Assim que acabar o jogo, estaremos no ar aqui no canal. Beleza? Prometeu mesmo? Prometi. Já era. Valeu. É nóis. Valeu, Flamengo. Um abraço.